Fala galera, beleza? Amor ao Diário na área, fechamento diário começando, hein? E olha, o atraso hoje é justificado, hein? Porque eu fiz um treino de perna, eu precisei dar uma olhada pro teto por longos minutos pra dar uma descansada. Bom, olha, deixa o like, se inscreve, compartilha, comenta. Hoje nós não tivemos tantos vídeos aqui no canal, tivemos mais a verdade dos morning calls, análises gráficas e o nosso excelente hoje, hein? Excelente vídeo de day trading, hein? A gente quase bateu a meta da semana aqui hoje e nós já subimos nossa continha do curso pra quase o dobro, hein? Olha lá que bonitinho, tá? R$1.251 líquido, tá? Lembrando que essa continha aqui é uma continha que tem R$1.500, bom, agora tem R$2.750 agora, né? Tudo bem, tá? Mas é uma continha pequena, beleza? E a gente tá justamente dobrando ela com toda a calma do mundo, não é rápido, a gente tá desde o dia 29 do 11, ou seja, já quase um mês, faltam 10 dias seguidos aí pra um mês e faltam o quê? Deixa eu ver aqui, quantos pregões que tem? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pregões pro dia 29, são 7 pregões, né? Pra dar um mês, já que a gente operou dia 29, dia 28, são 7 pregões. Vamos ver o que acontece, tá? Quer aprender a fazer? Simples, não é magia, não é fácil, não é tranquilo, tá? Por mais que vocês vejam no vídeo ali, quando a gente fica negativo, a gente tá fazendo um tipo operacional que requer um pouco mais de capital, com uma conta pequena, eu passo uma tranquilidade, mas não é fácil. Mas eu ensino lá no curso, que não é um curso, na verdade é uma plataforma de day trading, que tem um curso lá dentro, mais de 35 horas de conteúdo da parte de curso e análises diárias pós e pré-mercado pra mini índice e mini dólar, tá? Lembrando que o pós-mercado hoje, a gente vai soltar daqui a pouco ainda, ainda vou gravar depois do fechamento diário, é basicamente uma aula do dia, uma recapitulação ali onde a gente comenta um pouquinho os trades, uma maneira um pouquinho mais técnica ali, focada pra galera da plataforma, e o pré-mercado com as marcações pro dia seguinte, e com uma revisada em cima do que fazer pro dia seguinte, tá bom? Então, excelente, tá? Só pra vocês verem aqui o dia de hoje, 170 e quanto? 172 reais, tá? Foram uma operação no dólar e uma no índice, beleza? Enfim, depois da viata a gente começa, vem comigo. Vamos lá então, nosso Bitcoin, na verdade eu vou passar rapidamente aqui, tá? O mundo cripto continua estagnado, e a gente falou hoje de manhã lá na área de membros sobre a aposta cripto, e ela volta a dar uma oportunidade de entrada, porque ela deu uma despencada agora nos últimos momentos, tá? Desde restos, zero novidades aqui pra mundo cripto, continua sendo um momento de aporte, continua sendo um momento de acúmulo, continua sendo um mundo especulativo, e a parte do capital que você joga aqui, deve ser escolhida de maneira sábia, beleza? Vamos lá direto pro nosso querido mini índice, tá? 1.98% com 327 bi, baixo o volume, e eu talvez devesse ter segurado um pouquinho mais a operação, beleza, mas é o que eu falo, metas e metas, tá? Bateu a meta, passou a meta, triplicou a meta, pô, coloca no bolso, cara, não seja ganancioso, tá? Devo falar um pouquinho mais sobre isso, vou até anotar isso daqui, tá? Devo falar um pouquinho mais sobre isso, num vídeo específico, tá? Sobre respeitar meta e etc, tá bom? Mas enfim, mini índice sobe, nosso IBOV sobe também, óbvio, né? 1.83%, mini índice 1.98, aqui na nossa marcação mais macro, superando 105.921, e apontando um pouco pro alto, o começo, é um começo, e o dólar cai 0.39, o dólar também fez um grande dia, hein, pra trabalho de posição, se tivesse você comprado ou vendido, você sairia com grana aqui, sabendo trabalhar as posições corretamente, fez uma baita escadinha, hein? Olha que dia do dólar, imagina se todo dia fosse assim, óbvio, hein? Tá bom, mas nós pegamos uma vendinha bacana, vendemos no topo, inclusive, o trabalho de posição, daria pra ter carregado um pouquinho, mais, mas vocês podem conferir no vídeo de day trading lá, a gente sempre apela pro lado conservador, nós sempre apelamos pra respeitar o próprio capital, beleza? Enfim, dólar cai, índice sobe, e o IBR3 cai 5%, são 14.69 milhões de volume, nós temos aqui 5% de queda, mais ou menos zerando ali o ganho da última semana, né? Ou não, tô falando besteira, né? É, da última semana, não, né? 0.19 ainda, né? O fechamento da outra foi 0.19, também tô viajando, tá? Mas enfim, ó, oizinha mais um centavo de queda, obviamente, a galera entra em parafuso, a gente provavelmente vai falar um pouquinho de oi, tem um vídeo, né? Que eu ia gravar lá, mas enfim, vou gravar ainda aqui pro canal, talvez ainda hoje, se der tempo, mas a gente precisa falar um pouquinho de oi de novo, sobre um assunto meio polêmico, mas que eu preciso jogar uma luz pra galera, tá? Cash 13, hein, galera? Isso daqui também não foi falta de aviso, hein? 1.33 bateu hoje, hoje, tá? Então, quase 10% de alta, ainda buscar aquele 1.37, hein? E olha, semanal 6 pontos, bom, hoje é segunda-feira, né? Eu comentei sobre isso daqui, e essa alta da Melios, não é por causa do Ibov, tá? Tanto que o Ibov tava pra lá e pra cá, não chegava lá. Agora nós precisamos enxergar o rompimento do 1.37, essa daqui foi avisada, deu chance de recompra, ó. É só tomar atitudes, hein? Cash 13, 6.61% de alta. Bela alta, talvez o destaque do dia, tive que pausar aqui, porque comecei a espirrar, tô meio alérgico hoje, mas enfim. IRB, hein? 6.94%, 35 milhões de volume. Bonito, hein? O candle semanal, lá da primeira semana oficial, né? Primeira semana, só teve dezembro na semana, já indicou mais ou menos uma inversão, e aponta pro alto. IRB, 6.94%, sem mais delongas, o volume tá bom, contrário da Oi, por exemplo, que deu uma diminuída no volume. Beleza? Mas olha, 6.94% tá bacana, tá bom? Taurus, olha a Taurus, hein? 2.8%, teve um final de dia aqui, que foi da própria sexta-feira. Que deram uma pancada de alta no ativo, e aí hoje cai 2.8%, fazendo menção de buscar o 11.75%. Mas lembre-se, nós sempre falamos em regiões e patamares, tá? Olhando aqui o gráfico semanal, consideravelmente, nós já meio que buscamos o 11.75%. Então, Tasa 4, Taurus, antecipar aportes agora, não é tão perigoso assim, na minha opinião. Talvez você pegue um pouquinho de desagem, mas você não vai cair. É chateado, tá? Olha, são 11.04 milhões de volume, apontou pro alto, é um ativo que requer um pouco de observação, só vou falar isso. Cogna, 4.06, nós já vínhamos falando sobre compra em Cogna, é só um dia ainda, calma, são 44 milhões de volume, 4.06. Deixa eu ver, Eduque 13 aqui, 3.64, beleza, acompanhando, Anima 13, 2.97, beleza, acompanhando, ser educacional que é 0.93, não acompanhou o setor, Cogna, a maior alta, é um ativo que tá no fundo do poço, gráfico mensal começa a apontar pro alto, nós trabalharíamos posição em Cogna, eu falei lá na carteira pública, inclusive, nós escolhemos dois outros ativos, que vocês enxergam lá no vídeo da carteira pública, saiu semana passada, sexta-feira, adiantei o aporte da carteira pública, e vocês conseguem ver lá o que eu comprei, tá bom, então Cogna, excelente alto, faria sentido um trabalho de posição, não trabalhei, mas parabéns pra quem trabalhou, acho que é só o começo, tá, Gafisa 5.12, ainda zanzando no 5.89, que é justamente o patamar do valor da subscrição, que parece que estão tentando barrar, eu nem tô acompanhando de perto, mas você vai falar assim, Peter, mas você não tem ação da Gafisa na carteira pública? Tenho, mas eu não tô acompanhando de perto, por quê? Porque eu não me importo com ela agora, já tá com um desejo absurdo, nós precisamos trabalhar numa posição, não vou trabalhar a posição agora, não vou deixar lá por enquanto, tá, 16.20 milhões, 5.12, sobe de leve, né, semana passada foi 4% de queda, e apontou um pouco pro alto, tudo bem, um dia de repique de bolsa, esperamos que mantenha, tá, JHSF, bateu na LTB zona, esquecida aqui, por isso que é bom deixar, né, deixa eu apagar as LTAs pelo menos, vai, e aí sobe 5.71, não chegou no 4.30, começa uma semana boa, depois de só pancada, né, entre nós, deu uma respirada no 5.57, mas foi só pancada, são 13.97 milhões de volume, e nós temos uma JHSF, em suas mínimas, tá bom, respirando, né, era uma boa compra, como eu comentei nos últimos dias, só isso, Via sobe 16.23%, Magalu 10.13, e Amer 3, sobe 12.65, é uma injeção de capital, aqui de volta no grande varejo, mas olha, é o que eu falo sempre, né, só mais um dia galera, 16.23, 10.13, 12% da Americanas, porque não vai mudar nada na tua vida, por enquanto, tá, o nosso destino varejo, tem que subir mais, ó, a Via tem que subir mais 80%, pra buscar aqueles 4 reais, que ela tava brigando, é, no começo de outubro, tá, então assim, não mudou nada, é, teve aquela matéria, que eu trouxe no Morning Call, hoje de manhã, sobre especulação, pra ganhar dinheiro no Natal, mas, eu acho que, se você tá entrando na semana do Natal, e eu falei isso de manhã, mais ou menos, com outras palavras, tá, o cenário atual, de dezembro de 2022, depois de dois anos, de surra de mercado, por exemplo, e você acha que você deve especular, em varejo, cara, hoje deu certo, se você comprou na sexta, tá, ou no começo do dia, mas vê bem o que você tá fazendo com o seu dinheiro, tá, vê bem, eu acho que especulação, cabe muito mais em mini índice e mini dólar, do que ficar fazendo especulação em ação, porque geralmente, essa história de especulação em ação, torna o especulador, em investidor longo prazo, de maneira forçada, sendo que é o oposto, que é interessante, investidor longo prazo, quando ele entra, ele dá muito certo, muito rapidamente, e aí ele decide tirar o dinheiro curto, ele vira especulador, e é isso que funciona, agora, entrar como especulador, porque leu uma matéria, ou porque quer tentar, e o negócio vai lá e anda contra, você vira investidor, cara, isso é o maior atraso de vida, né, de injetar o patrimônio, ou melhor, um capital, e você não poderia, nesse caso, porque você não colocou nem stop, virar um holder forçado, ali vai atrasando o seu patrimônio, tá, mas enfim, varejo reage muito bem, fica aqui uma dica, de visão de mercado, aqui pra vocês, espero que continue, nessa força absurda, mas é esperado um repique, varejo, ainda tá de graça, mesmo via, que subiu 16,23%, ainda está de graça, tá, o Magalú, não precisa falar nada, bate lá no 2,70, sobe, entrega um pouquinho, esse percentual de alta aí, mas é uma alta que realmente, anima o investidor do varejo brasileiro, Gozan, 3,12%, parece que não, mas subiu acima do 16,17%, tá, são 85 milhões de volume, depois de um gráfico semanal de 6, 5,65%, na verdade, né, é, sobe 3,12%, será interessante mesmo ver, uma retomada desse 16,17%, e uma linha de tendência de baixa, a prestar atenção, é só isso, tá, Banco do Brasil sobe 1,07%, brigando no 33, não ganha abrigo, mas é mais um dia de alta para Banco do Brasil, dá um alívio baixo volume, 513 milhões, a gente sempre espera algo perto do bilhão para Banco do Brasil, agora, Itube 4 sobe 3%, Sambi 11 sobe 2,57%, Itaúsa sobe 3,23%, Bradescão sobe 2,75%, galera, tá, bancos privados, grandes bancos, mesmo com baixo volume, Bradescão com 4,99%, não sobe tão forte quanto deveria, tá, minto, sobe forte, mas não tem um volume tão forte quanto deveria, isso pode ser um bom sinal para os próximos dias, tá, atenção na volta do 15,37% para Bradescão, só nessa brincadeira, já tem um percentual de alta bacana, é o que eu falo, putz, vou injetar um capital agora em Bradescão, pô, passou uma semana, subiu 8% lá no 15,37%, acho que eu vou realizar esse capital e partir para outro lugar, é um pensamento válido, acho que você deveria rodar Bradescão a longo prazo, acho, mas aí cada um sabe o que faz com seu capital, só tome cuidado, porque tem algumas melhores práticas macro, como eu falei, ser investidor longo prazo e virar especulador é o certo, o inverso é o errado, na minha opinião, quem sou eu, né, enfim, Prio 3, 1,22% de alta, bacana, tá brigando pra não perder essa LTBzinha, tá, altinha ok pra Prio 3, 3R Petróleo não cai 3%, rompe uma região de suporte interessante, comentaremos lá na área de remb, se eu lembrar, é claro, reconcluca 2,55%, Enalta caiu 1,51%, só a Prio subiu, então, Renéva sobe 3,23%, e Petrobras 1,5%, beleza, Eletrobras 1,73%, o Atil insiste em se manter, abaixo do 41,83%, não por falta de briga, né, foi bonita a briga, 651 milhões, apontando pro alto, atenção pra Eletrobras, tá bom, tá tranquilo, né, essa maninha aí começou animando, continua numa alta, não anima tanto, Sabesp 1,8% de alta, Sanepar 1,19%, atenção pra Sanepar, fecha no 17,05% como suporte, no gráfico de 15%, claro, no gráfico diário como resistência, tá bom, nós compramos Sanepar na carteira pública, sem dó, e nós estamos de olho na bichinha, hein, se continuar esse patamar de preço, vem mais aporte, hein, já Sabesp, olha, 5,5,94%, região de máxima, virou resistência, máxima não, né, de suporte virou resistência, Sabespzinha, saiu até matéria sobre trocar Sabesp por Vego, que eu não concordo, mas atenção, por Sabesp, Sanepar, tá, Pose 3, 7,95% de alta, superando, o 7,78%, hein, nós não tínhamos um candle muito bonito na última semana, mas sobe com o ânimo de mercado, mesmo assim, eu prefiro manter a minha distância, se for pra colocar dinheiro num ativo volátil, eu vou de médios, tá, mas vai estar alta, vai estar alta pra Pose, tá, Vale 3 pendurando lá no 85,15%, tem um afterzinho ou não, o que que é isso aqui, 85,37%, ah não, ele caiu 2,34 bi, mas ficou brigando de interno no 85,15%, e sobe acima dele, 0,36% de queda mesmo assim, tá, ó, CSNA 3, 2% de queda, CM3 nós temos 0%, caramba, GGBR aqui nós temos 1,29% de queda, o A4 deve ter acompanhado, né, 0,91%, e os em Minas, 6,12% de queda, vai ficando barato esse ativo, hein, a atenção pra essas oportunidades que vão aparecendo, tá, DRADESPAR 1,13%, devemos dar uma revisada em Osiminas, lá na área de membros também, beleza, Embraer 0,22% de alta, uma altinha um pouquinho mais tranquila, brigando nesse 13,58%, né, é, tá bom, mas é uma alta de qualquer maneira, tá, uma alta que não sai do lugar, mas é uma alta, tá bom, Embraerzinha aí, continua sendo uma boa compra, na minha opinião, enquanto estiver pendurada, nesse patamar de preço, Gol 4, sobe 2,12%, Azul 4, 3,39%, são ativos análogos à Cogna, por exemplo, que nós precisamos enxergar uma super alta pra valer a pena, por enquanto, ativos enterrados em suas mínimas aí dos últimos meses, é o que tem pra hoje, Gol 4 e Azul 4, tá, Multi 3, sobe 3,66%, injeção de capital também nos shoppings, BRMOS 2,34%, Alçou 3,088 de alta, um pouquinho mais tranquilo, né, e GTI 11,3,63, é, Multi 3 foi a que mais subiu pelo jeito, né, CN3 era 0, tá, mas Multi 3 aponta pro alto, LTBzinha a ser rompida de novo, e o 2,198, hein, o ativo tava brigando lá no 25,40, hein, até mais, tá, atenção pra Multi 3, hein, galera, ó, PMG B4, esse surpreende, hein, 2,25, engatou mais alta, hein, tudo bem, abriu no 2,27, poderia ter mantido a alta um pouquinho mais animadora, mas apontou pro alto e o dia de hoje mostra que quer subir mais, tá, 2,51 milhões, o ativo tá no topinho do movimento, seria bonito ver uma busca pelo 2,39, mas por enquanto já tá valendo o aporte do 2,10 que fizemos lá na carteira pública, tá, BMG a longuíssimo prazo, pode esquecer ele na carteira aí e curtir a vida, tá, Bepan sobe 3,94, Bepak 11, 7,22, hein, ABC B4 sobe 1,10, e Banrisul sobe 1,08, é, realmente foi um dia de alta macro aí pros grandes bancos, grandes, não, né, os bancos alternativos, vai, Lojas Renner 4,84, acompanhando o varejo aí, Marisa também 4,67, Guararapes aí 0,79, CAB3 nós temos 7,69, SBFG3 nós temos 9,19, hein, galera, Viva 13 aqui nós temos 3,36, é, são altas bem legais aqui, né, Arezzo 5,20, e Soma 3 nós temos 3,76, como eu falei, né, é só mais um dia, mesmo que tenha subido um monte aí no dia de hoje, é só mais um dia, porque a queda que aconteceu de outubro pra frente precisa de muito tempo pra retomar, tá, Bif3 72,46 milhões de volume, é, não tem muito o que falar, deixa eu ver as outras antes, vai, BRFS 3,044, beleza, Marfregzinha sobe 1,55, acompanhando ainda o ânimo de provento, talvez, né, e JBS e S3, nós temos aqui 0,10 de queda, tudo bem, ficou meio que no 0,0 aí, duas caíram, duas subiram, mesmo que foi uma subida meio fraca, né, a Marfrega acaba levando o troféu de hoje aí, Bif3 acaba apontando pra baixo, toma cuidado, tá, Banco Inter, 3,79, Nubankzão nós temos aqui 2,36 de queda, hein, Banco Inter já tava na hora de subir, nós vamos falar de Banco Inter, é, lá na consultoria de membros, então se você não virou membro do canal ainda, você tem até amanhã, pra participar da consultoria de membros desta semana, e, obviamente, ter o acesso a essa consultoria de membros, e pedir o que você quiser, tá, pode virar membro aqui na, no botão seja membro abaixo, ou no link da Hotmart, aqui na descrição, pra quem não tem cartão de crédito, você pode pedir por lá também, tá, LocalWeb, 5,19%, olha, o ativo engatou bonito aí, mas peraí, não tô no dia errado, aqui ainda não atualizou, né, agora sim, tá, engatou bonito, 9,76, aponta pro alto, nossa querida LocalWeb, de graça ainda, né, triunfo, 3,96, abaixo do real, agora ficou feio, triunfo aqui, realmente o trabalho de posição será bem necessário, né, 15,38 na última semana, engata mais queda aqui, 3,96 já na abertura, 13,68, tá, abriu, caiu, triunfinho aí, danado, hein, estamos de olho aqui, ó, com 1,11 milhão de volume, bastante volume, caindo até no dia de alta, hein, esse ativo aqui já começa a dar um pouco de trabalho para nós, tá, Petrobras 1,5 de alta, o ativo vai brigando ali no 22,55, não chega a encostar de fato, mas é uma região de defesa, ativo em mínimas, eu evitaria, 1,4 bi de volume, Porto Belo, 0,07,47, semanas de queda, zero novidades por aqui, movimento muito fraco no dia de hoje, tinha C3, 0,98 de alta, VIVT 3, nós temos, 0,03, né, galera, fraco pra caramba, tá, olha, tinha C3, tava subindo um pouquinho mais animada antes, hein, tava com 2% de alta, tá bom, o ativo tá de graça, hein, Telecom, hein, galera, quem não se posicionar em Telecom por hora, vai se arrepender, hein, B3SA3 anuncia provento, são 6,43% de alta no dia de hoje, 11,64 a região de compra, já falei um milhão de vezes, não é recomendação, tá, e tem provento irrisório chegando, mas é quirelinha, vai cair de qualquer jeito a tua continha, beleza, WEG sobe 1,91, realmente parece que apontou pro alto no semanal, engata essa alta, brigando lá no 38,33, fico feliz por quem tem WEG na carteira, ou por quem comprou, agora eu quero ver o rompimento desse 38,33, porque olhando assim, ainda é região de defesa, tudo bem que rompeu uma LTB, mas pra voltar é um segundo, estamos de olho em WEG, vamos lá, CVC B3, 9,84, o cara que trabalhou posição no fechamento da sexta, já tava um pouco feliz, mas igual eu falei de varejo, é um longo caminho aqui pra nossa querida CVC B3, mantivemos posição, nada mudou, seguimos, FET 7,29, também um alívio pro investidor, mas tem uma longa jornada, os aportes ainda valem a pena, e HOME 3, 7,14, tentando voltar pro 15,01, o ativo também dá um upside bacana, tá? Olha, todos esses ativos ainda valem aportes, apenas tenha cuidado com qual empresa você está comprando, de qual setor, tá? Trate de tratar a sua carteira com carinho, beleza? Deixa o like, se inscreve, compartilha, comenta, boa noite, daqui a pouco tem pause pré-mercado pra ver, se der tempo eu vou gravar mais dois vídeos aqui pro canal, um aqui no canal 2, tamo junto, amo vocês. Lembrando que você pode virar membro aqui do canal no botão Seja Membro aqui abaixo, ou se você não tiver cartão de crédito pela plataforma da Hotmart, pois eu espelhei a área de membros aqui do YouTube. Você também pode participar da plataforma de Day Trading, com o curso completo lá dentro, e você tem análises de áreas pré e pós-mercado, de mini índice e mini dólar, e claro, se o seu foco é longo prazo, criação de patrimônio, curso de B3 e curso cripto, pra você navegar nesses dois mundos focados em criação patrimonial, aqui na descrição. Aproveita, vem comigo.